Fiquei uma divindade, eu sou o deus do tronfão Nunca encontrei um oponente que me chama-se a atenção Foi então que eu percebi, depois de todos os matarem Na chuva vi a verdade, ninguém pode me enfrentar Desde pequeno eu vivendo, tornei o melhor Buscando oponentes que sejam muito maiores Me tornei forte demais, não existe ninguém capaz Mas bati o céu no meio, te lidando com o pessoal Fui valorizado e consagrado mais Emoções de lado, nada sinto mais A felicidade em algum combate, nunca mais a encontrar A cada passo me aproxima, pois não temos seu poder Em um golpe decisivo, veremos quem vai vencer Você acha que é dos bons? Continue e deixe seu melhor Mas isso é o melhor ataque Matelo de top Tá, já nunca morri? Olhe e vem para o seu peito Isso não pode ser possível Por aguentar meus ataques, você sabe que eu te respeito Finalmente alguém do meu nível Ainda eu quero mais, eu quero ver sua força Sem me enlouvar meu poder se for demais Eu tenho um pedido, não morra Rapaz esse ataque quando continuar Só as pernas quebradas, não pode mais lutar O intrudo na arena, caminha até você Meu companheiro será aquele que fará eu me requer Eu sempre vi tudo de cima Entre raios, vi meu papel Esse é o último golpe do maior guerreiro da China Capaz de feria de um Deus, devoradora de Deus Em outro mundo, em outra vida Talvez uma amizade se formaria Mas com o som do trovão, enfim a conclusão Então isso é o que chamam de alegria Uma guerra entre deuses e humanos Até a morte, sim, até a morte Entre a extinção ou viver mais mil anos Ragnarok é o fim Ragnarok É o Criador da criação É a salvação contra a perdição Vai soar a guerra começou Deus encontra humanos E terá o vencedor Se eu atuo, faz os deuses contra o pai da humanidade A chance da criação será dada nesse combate Vocês estão preparados? Então comecem! Rune, dê de tudo Após matar o meu pai Chante o poder dos deuses O vovô é o que tem mais E se eu digo que é minha vez É porque vai ser Shiva volte pra plateia Se você não quiser morrer Muito prazer, sou Adão O pai da humanidade A própria da perfeição Semelhança da divindade Onde a quinto é tem Eu me rebelei Se for levar a M Então também irei E cadê sua arma? Não diga pra mim Que vai lutar sem nada Piada arrogante Eu farei de tudo Pra que meus ponhosos Entraçarem sua cara Mas antes me diga Porque se é luta Qual é seu motivo? Se não vai me enganar Mas não precisam de motivos Pra defender suas crianças Sem colchonje do machado Isso eu posso copiar Só porque eu trapaço o tempo Eu também posso ultrapassar Porque se levantou Você vai acabar morrendo Entretenha a batéia Enquanto você ainda tem tempo Eu não queria fazer isso Porque me deixou exausto Mas... Essa é minha forma final Música 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 Música